Toalha Enxuga Tudo da Luxcar diz que absorve 10 vezes mais água de qualquer superfície Será mesmo? Vamos ver isso aí na prática? Acompanhe! Fala rapaziada, beleza? Anderson na área chegando com mais um Stage Test no canal Galera, hoje eu estou aqui com essa toalha enxuga tudo da Luxcar E segundo as especificações, dizem que ela serve também não só para a secagem automotiva Mas também para você secar o seu cachorro, gato, papagaio, o seu pet, tá? E também para você que faz academia, longos períodos na esteira, na bicicleta, fica suado Aí você pega essa toalha, leva ela um pouquinho úmida, ela vai servir perfeitamente para você enxugar o seu suor, tá certo? A minha toalha aqui da Luxcar já está aberta, toalhinha que eu ganhei aí da Luxcar Eu abri ela porque é o seguinte, segundo as especificações, dizem aqui que você tem que lavar ela com água morna e sabão neutro Antes de fazer o primeiro uso, tá? Então ontem à noite eu peguei, lavei ela aí no balde Como vocês podem ver aí no vídeo, joguei água morna, aí joguei o sabão neutro Dei aquela esfregadinha top, né? Então agora ela já está prontinha aqui para a gente estar fazendo o teste aí no carro, tá bom? Então vem comigo aí e acompanha aí Antes galera, de começar o processo aí de secagem do carro, a gente precisa primeiro lavar o carro, né? E para isso aí a gente vai usar aqui o shampoo da Luxcar aqui, lava alto e concentrado E aí vamos usar também, aproveitando o bonde aí e a luva de microfibra aí para estar esfregando aí Tirando toda a sujeira do carro, passando o shampoo e ficar 100% aí, né pai? Aí depois a gente vem aqui com a toalha enxugando aí E aí a gente vai ver o resultado aí, ver se ela puxa a mesma água Vamos comparar essa toalha enxugar tudo com um pano de microfibra, hein? Vamos fazer uma comparação aí Vai acompanhando aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Galera, falando um pouquinho aqui do shampoo lava-alto da Luxcar, eu não senti muito rendimento nele, tá? Eu coloquei aqui uns três dedos mais ou menos no balde e eu senti ele ralo, ó, ele é ralo. Você passa no carro, ele não faz aquela espuma grande, entendeu? Então se você tá esperando fazer aquela espuma top no carro, você vai ter que usar muito produto, aí ele não acaba tendo um grande rendimento, tá? Que é bom, é bom. O que não é tão bom a gente tem que falar também aqui no canal, tem que ser verdadeiro, tá certo? É isso aí galera, agora é a hora, hein? Agora a gente vai ver se isso aqui funciona mesmo ou é conversa fiada. Vamos passar aí a toalha e enxugar tudo aí no capu e vamos ver aí como é que vai ficar. Filipe, Filipe, Filipe Filipe, Filipe É, tá enxugando, hein? Tá enxugando. Vamos dar uma torcida aqui. Vamos lá, segunda passada. Enxugou, hein, galera? Enxugou, sim. Puxou bem a água, ó. Só que eu ainda não dispenso o paninho de microfibra ainda depois, pra dar aquele acabamento final, tá? Porque mesmo que enxugue, ainda fica umas gotículas, bem pouquinho. Então, ó, o paninho de microfibra no finalzinho aí, ó, é essencial aí, tá? Aí fica zero. Mas, ó, eu consegui enxugar o capu muito rápido. Vamos ver ali no vidro agora como é que vai ser. E aí Então, ó, eu consegui enxugar o capu muito rápido. Então, ó, eu consegui enxugar o capu muito rápido. E aí Galera, é a mesma situação. Depois de você passar em toalha e enxugar tudo, ainda fica um vestígio de água, mas muito pouco, cara. Então, pra você dar o acabamento, é essencial o paninho de microfibra aí. Aí, aí sim. Aí fica top, hein? Aí fica top, ó. O vidro top. Capu do motor aqui, ó. Top também. Então, ó, resultado aí da toalha enxugar tudo no carro, positivo, aprovado, tá? Quem quiser fazer aí, pode fazer aí que o bagulho puxa muito a água, cara. Puxa. Puxa mesmo. Ó. Claro que você tem que ir torcendo, né? Agora que eu tô com a mão só, é... Não vou conseguir torcer. Mas ela puxa muita água. Depois que você passar ela, ó, aí vem com aquele paninho, ó, de microfibra, pra dar aquele acabamentozinho final aqui, ó. Já era. Tá bom? Você vê, isso vai ficar muito mais fácil agora com a toalha enxugar tudo. Tenho certeza disso. Então, é isso aí, galera. Essa aqui foi a toalha da Luxcar enxugar tudo, tá? Aprovada aí. Olha aqui, ó. Desenhozinho de um cachorrinho, dizendo que serve papete. Ó. Fácil de torcer. Tá aqui dizendo. Aqui tem uma suposta mulher aqui numa academia, né? Dizendo pra você se refrescar numa academia, certo? E aqui, automotivo. Todas as funções. Dez vezes mais repelência de água, absorção. Ela tem uma composição, galera, ó. Tá marcando aqui, ó. Vê se dá pra vocês verem. 70% de acetato de polivinila, PVA. É... 24,5% de água. E 5% de poliéster. Tudo marcando aqui. E é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um Stage Teste no canal. Espero que vocês tenham gostado. Hoje pegamos a toalha da Luxcar aí pra tirar todas as dúvidas, tá? Se você não é inscrito no canal, vai se inscrevendo. Mete aquele dedo no like. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço pra todos. Tchau, galera. Fui, galera. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti